Música Joyce Hasselman é condenada a indenizar a ex-senadora em 40 mil reais por ofensas durante cobertura do impeachment de Dilma Rousseff. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. A quarta turma do STJ condenou a deputada federal Joyce Hasselman a indenizar a ex-senadora Maria Regina Souza, atual vice-governadora do Piauí, por insultos quando Joyce trabalhava como jornalista. O caso aconteceu em 2016, durante a sessão de julgamento do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Joyce Hasselman gravou o pronunciamento da ex-senadora Maria Regina Souza e divulgou o vídeo em redes sociais, se referindo a parlamentar com uma série de comentários ofensivos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença de primeira instância, que julgou improcedente o pedido de indenização, por entender que os comentários emitidos pela jornalista não justificariam a condenação por danos morais apenas por serem contrários aos interesses da ex-senadora. Mas ao analisar o caso no Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que as liberdades de informação, de expressão e de imprensa não são direitos absolutos. Existem limites na Constituição e na legislação do país. Com base em precedentes do STJ, o ministro ressaltou que os direitos à informação e à manifestação de expressão, por meio da imprensa, devem observar requisitos como o compromisso ético com a informação verossímil, a preservação da honra e da imagem da pessoa e a vedação à crítica jornalística caluniosa ou difamatória. Para os ministros da quarta turma, Joyce Hasselman ultrapassou a margem tolerável de crítica e promoveu um ato de zombaria e menosprezo contra a ex-senadora. A indenização foi fixada em R$ 40 mil, com base em processos semelhantes e na gravidade das ofensas. A indenização foi fixada em R$ 40 mil, com base em processos semelhantes e na gravidade das ofensas.